Olá, meu povo! Estamos aqui no Memorial Lincoln. É, eu queria que você tivesse fotos também. Eu vou subir lá na frente e você tira a foto. O que é como? Nossa, você tá brincando demais, gente. Eu vou ficar até brincando. Isso aí, hein? Você tá brincando? Tá na terra dos atentados. A escada é de mármore, ó. Eu acho que tudo é de mármore. Ó. Ó, amazinho. Tá aí, ó. Ó, o décimo sexto presidente americano, Abraham Lincoln. Ó, amazinho. Ó, amazinho. Ó, amazinho. Ó, amazinho. Domain deles. sehr bueno, sehr bueno. Ó, amazinho. Ó. Neste templo, como no coração do povo, para quem ele salvou a união, a memória de Abraão Lincoln, que é vencedora para sempre. Obrigado.